É o canal Siluquinha do Recanto, direto do Bar do Baianinho, Viola e Manoel, Manoel e Viola Ali na outra mesa, Nogueira e Ajimiro, vamos jogar uma partidinha agora Nogueira é o Camiso Fluminense, o Ajimiro é o Galão de Preto Galão de Preto? Galão de Preto Esse é o, só cantinho É, Viola, acho que você, essa aí, você Valeu, pra você, que o Manoel não tá dispensando nada hoje Mais cinquentinha foi pro fundo, hein, foi pro buraco, hein Do bolso do Manoel É, o Manoel não tá dispensando nada não, hein Canal Siluquinha do Recanto, direto do Bar do Baianinho, 461 do Recanto das Emas, passou do Brasil Presenta do, meu amigo Ajimiro e Nogueira, o jogo saiu É, mas matou devagarzinho, né Dá uma dispensando mais rápido, hein É, mas errou, né Foi se o, foi se o, o Ajimiro faz aquele jogo que fez comigo, hein Daí eu fiquei pensando naquela bola que matou Tá, mas não esqueci, eu saiu naquela bola Mas foi caralho Foi nada, você já jogava, eu tenho que cantar a bola certinho, hein Matou lá do... Comentar o jogo, vai ter no meu jogador Hã? Comentar o jogo, vai ter no meu jogador que errou Não, é, que errou Canal Siluquinha do Recanto Errou, Manoel Ninguém, quando o negro erra, que cê fala É igual quando o cara faz o gol, que o cara canta aquele gol O cara fica com raiva, né Fica com raiva, né Quem narra o jogo é assim mesmo, né Quem ganha, leva Quem perde, fica com raiva Mas fazer o quê? Vai fazer o quê? Não tem consolo pra compra Não tem perdido Eu bati mesmo, mano Canal Siluquinha do Recanto Direto do... Da 401 do Recanto da Zema E a... No mar do meu amigo Baianinho Ô, rapaz Igual que matava essa bola, hein Segura, rapaz Ô, Tocantinho Deixa... Deve um leito, Tocantinho Tá perto do meu jogador, Tocantinho Bora, bora, bora da fedida Aí Vai fazer o quê, né Que analti no Tocantinho do Recanto Tico, tico, meu Você ficou com o buraco agora, viu Será? 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 Vai, não Foi Ah, rapaz Escapou o federe Mas escapou, né Mas escapou, né Tocantinho Mas é Não vai ficar melhor uma bola dessa, cara Que a gente não foi, pô Não pediu E olha, Emanuel, Agimiro e Nogueira Direto do baianinho 431 do Recanto da Zema Opa, ficou no veio mole Ficou não Ficou não Ficou? Ficou Ficou Começa a uma volta Carnaval, você não quer do Recanto É, Manel É, Manel Manel, Manel Manel É Parou, Agimiro Parou, Agimiro Obrigado aí, gente Pela mais participação do meu amigo Viola Amanhã a gente Tem sempre um confronto Todos os dias aqui no baianinho Na quadra 400 e no Recanto da Zema Amanhã tem um desafio Baianinho Que é o dono do bairro Mas eu Mil reais Quem quiser 10 Baianinho e Emanuel Emanuel As 15 horas Viu, gente? É um desafio Compareço aqui Compareço Mesa Pano novinho Mesa boa As bichas As bichas Vio, vio Vio Vai nas bichas Vai nas bichas Vai nas bichas Vai nas boas aí Vio, rapaz Vio, rapaz Vio, rapaz Passa quinhentos Pera aí Pera aí Passa quinhentos É o canal Sinuquinha do Recanto Direto do Baianinho A partir entre Nogueira e Agimiro Nogueira e Agimiro, hein? Essa briga Todinha, sabe? 50 reais, rapaz Quase que eu perco o dinheiro História, rapaz Sacanagem Esse é o Emanuel, hein? É, Agimiro Você também perde bônus, hein? Né? Perta bônus É É só comigo Que você mata muito, hein? Olha aí O Agimiro quer enganar de você Olha Se morre Tá morrida Não, não atrapalha não, pô Calma Hã? Ajuda Não atrapalha não Não, tô ajudando Falando de longe Canal Sinuquinha do Recanto Direto do Baianinho Agimiro e Nogueira Baianinho tem, ó Eu tenho aqui, rapaz Eu tenho aqui, ó 2,50 Vamos trocar aqui Não, deixa o jogo, vai Salve o jogo O Nogueira ganhou, pô Perdeu Perdeu Não, não, não Perdeu Tá, eu vou desligar Você vai jogar? Mais? Vai continuar? Continuar o jogo aqui? Ainda não, pô